Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Bionat. É como sempre uma honra ter a presença de vocês aqui, a participação. E eu quero agradecer desde já por compartilharem esse prestígio com a gente. Hoje nós estamos aqui para levar até vocês informações muito importantes sobre a aplicação de bovéria baciana no manejo da mosca branca e ácaro rajado em grandes culturas. Lembrando que essa live está sendo patrocinada pela Bionat Soluções Biológicas com o apoio da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Para quem está aparecendo aqui pela primeira vez, eu vou explicar como a gente faz. A gente divide essa live em duas etapas. Primeiro a gente tem uma apresentação de 30 minutos e no final a gente abre para as perguntas de quem está nos assistindo. Então aproveitem esse tempo aí para fazer as perguntas, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Para ajudar a gente, agora sim, vou apresentar meus moderadores e comentaristas também. Boa noite, Luciano de Gisse, diretor da Bionat. Tudo bem? Tudo bem. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite, William Pacheco. Boa noite, Dr. Marcos. Estamos na quarta live, né? Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, que temos muito conteúdo pela frente. Boa noite, William Pacheco. Tudo certo? Tudo certo, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí e que vão entrar daqui a pouco também. O início da safra está chegando e é muito importante a gente revir alguns pontos, principalmente no manejo de pragas. Não é verdade? Com certeza. E, Dr. Marcos, tudo certo? Preparado para mais uma live? Boa noite. Tudo certo. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, né? Eu gostaria de falar para vocês que, provavelmente, a gente vai ter mais uma live de excelente qualidade, que a gente tem um participante de excelência aqui, né? Que já fez uma primeira live com a gente e agora é a próxima. Com certeza. E, como eu disse antes, esse time vai estar aí recebendo as dúvidas de todo mundo, moderando e me ajudando também com as perguntas ao nosso convidado. Como disse também no início, nosso objetivo dessa noite é abordar a utilização da bovéria baciana no manejo de mosca branca e ácaro rajado em grandes culturas. Sua importância como ferramenta no manejo, seu mecanismo de ação, os fatores que interferem na sua eficiência e também, principalmente, apresentar alguns resultados de sua aplicação. Mas, antes de tudo isso, a gente vai apresentar um vídeo rapidinho da Bionat, patrocinadora dessa live. Vamos ver. Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É isso aí, é isso aí, Bionat. O resultado vem naturalmente. Para passar as informações dessa noite, nós temos a honra e o privilégio de trazer o doutor e pesquisador científico José Eduardo Marcondes de Almeida. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras. Teve seu mestrado e doutorado pela Exalc de Piracicaba. Desenvolveu trabalhos em grandes empresas como a Votorantim e Aracruz. E há 22 anos vem desenvolvendo seu trabalho junto ao Instituto Biológico em Campinas, nas seguintes áreas. Pesquisa com desenvolvimento de bioinseticidas à base de fungos entomopatogênicos. Programas de controle biológico da cigarrinha da raiz da cana-de-açúcar com fungo entomopatogênico. Metarrizio Anisoplae na assessoria técnica no desenvolvimento de produção de bioinseticidas à base de fungos em 81 empresas no Brasil e também no Panamá. Olha que currículo extenso. Muito boa noite. Obrigada pela presença, doutor José Eduardo. Boa noite. Saiu a voz aí? Está saindo. Agradeço aí. Estamos ouvindo. Agradeço aí pela apresentação. O problema é que vai ficando mais velho e vai aumentando essas coisas. Essa que é a realidade. Mas vamos trabalhando aí. Professor, quando o senhor quiser, fique à vontade. A palavra é toda sua. Ok. A gente vai falar um pouco sobre a aplicação de Bovéria baciana no manejo de moscas brancas. São consideradas pragas extremamente importantes aí em diferentes culturas. Aí eu comento também um pouco sobre a questão do ácaro rajado, mas vamos focar um pouco mais nessa questão da mosca branca, para a gente poder comentar um pouco mais sobre esse manejo dessa que é hoje uma praga praticamente polífera, cosmopolita e em várias culturas e várias diferentes. Só pra comentar um pouquinho, nós participamos aí, trabalhamos no instituto biológico, o Instituto da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, onde a nossa missão é trabalhar com sede, né? O Instituto está fazendo 93 anos esse ano e dentro dessas linhas de sanidade está o controle biológico, que é onde a gente trabalha em Campinas. Esse é o nosso laboratório, que esse ano, dia 1º de julho, completou 50 anos. Então é uma unidade já experiente aí dentro da linha de pesquisa, né? E a gente ali tem desenvolvido várias pesquisas ligadas a fungos entomopatogênicos, que é onde a gente trabalha mais diretamente. E além de seleção de isolados, estudos relacionados à aplicação, tecnologia de produção também, e formulação de fungos. Então a gente tem buscado dar esse suporte para o agricultor e também no desenvolvimento de biofábricas, para que a gente consiga ter no mercado materiais de boa qualidade e em condições de preencher toda essa área gigantesca que o Brasil tem em diferentes culturas. Bem, falando um pouquinho aqui do nosso alvo de conversa dessa noite, o que é a mosca branca? A gente fala de mosca, mas na realidade não é uma mosca, né? É um inseto da ordem iníptera, família Leirodide. Elas não são mosca porque mosca na entomologia é um diptero, tem duas asas. A mosca branca, ela tem quatro. E a bemícia tabace é a espécie mais importante, mais problemática. Começou aí, mais citado, o biótipo B e também, recentemente, o biótipo Q, onde a gente tem tido vários problemas, principalmente, de resistência de produtos químicos a essa praga. Quando começa a entrar na lavoura de soja, feijão, tomate, entre outras, a gente vai comentar sobre isso, ela se torna um problema enorme e faz com que o produtor tenha que fazer várias aplicações, às vezes até de uma maneira exagerada. Isso porque falta algum conhecimento em termos de manejo. Então, a ideia aqui hoje é também comentar um pouco sobre isso. É um inseto de uma vida, de um ciclo muito curto, né? Você tem um adulto ali que vive de um dia e meio a quatro dias, coloca ovos, em cinco a oito dias esses ovos duram aí para fazer sair aí as ninfas, né? E aí, em sete a onze dias, elas já vão fazer a pulpa. E em termos de quatro a oito dias, você já tem um novo adulto. Então, somando isso aí, é um ciclo muito curto. Diria aí que em torno de 30 dias, 40 dias, você já tem um ciclo completo com novos ovos. Então, realmente é muito sério, porque em pouco tempo a gente vai ter uma falta dentro da lavoura, principalmente nas condições de boa umidade e temperatura, que é quando exatamente as lavouras estão na sua fase mais vegetativa. E esse inseto, principalmente Bermisa tabace, ele é mais conhecido, mas a gente tem, por exemplo, uma outra espécie, Trialeurodes vaporarium, que é menos problemática, mas também é encontrada em algumas lavouras, além de outras espécies que podem atacar citros, goiaba. Então, realmente, falar de mosca branca, a gente vai focar na Bermisa, que é realmente um problema muito mais complicado, né? Então, entendendo um pouco mais sobre isso, essa praga, ela causa danos diretos na lavoura, perfura as folhas e caules, diminui a fotossíntese, podem atacar as flores, o que faz com que haja diminuição da produção. Então, realmente, em termos de dano direto, já é um problema. Mas para piorar um pouquinho mais, essa praga transmite 20, 120 espécies diferentes de vírus, de plantas, né? Por exemplo, o geminivírus em tomateiro, e agora, recentemente, foi descoberto em soja. Então, é um inseto que, ele traz o seu problema indireto, que vai só aumentando as perdas em termos de produção. Vírus do mosaico comum no algodão, vírus do mosaico anão em soja, o mosaico crespo também em soja, mosaico dourado em feijoeiro, realmente é uma praga muito complicada, e a gente deve realmente estar atento ao que está acontecendo, né? Para evitarmos grandes problemas aí que esse inseto pode trazer em diferentes lavouras. Então, desde hortaliças até as culturas anuais aí, a gente vai ter problemas desse inseto. E esse inseto causa tudo esse dano exatamente pela sua alta taxa reprodutiva. Ele voa muito fácil, os adultos têm asas, então voam muito rápido. Não tem um voo muito longo, mas são muito fáceis de ser levados pelo vento, né? São insetos muito pequenos, né? Então, isso vai realmente dispersar com facilidade. São polifágicos, né? Quer dizer, comem ou chupam, na verdade, né? Porque é um inseto de hábito sugador, de aparelho bucal sugador. E o grande problema também que a gente encontra na produção agrícola é que eles facilmente se tornam resistentes a diferentes inseticidas. Isso pelo fato de terem um ciclo muito curto e também, principalmente, pela, muitas vezes, falta de conhecimento do produtor na hora de fazer o uso da tecnologia química, né? Fazendo o uso mais abusivo. É normal você ver os produtores, logo que vem aquela infestação de mosca branca, chegarem aplicando inseticida química. por causa daquele desespero que essa praga causa, mas a gente tem como driblar esse problema, né? E o monitoramento, e essa é uma fase muito importante, ele geralmente é feito de modo visual, e esse é um ponto importante. Dá para ver na foto, por exemplo, ali, olhando embaixo da folha, né? puxando a folha para olhar a parte abaccial, né? A parte de baixo, onde você vai encontrar a maioria das ninfas e adultos. Alguns adultos até ficam, mas você encostou na planta, eles praticamente voam. Então, o adulto é mais complicado de ser atingido, né? E armadilhas amarelas, principalmente, ou até mesmo azuis, essas armadilhas com cola stick, onde o inseto é atraído e acaba ficando ali grudado. Isso também pode acontecer no caso de morango, né? A cultura aí, dentro de casa e vegetação, a mosca branca também pode atacar. Pensando em termos de controle, não dá para a gente simplesmente falar assim, ah, você tem que usar um controle químico, ou você tem que fazer um controle biológico, que é o foco da nossa conversa aqui. Somente. Não é possível fazer isso. É necessário pensar dentro de uma técnica de manejo integrado de pragas. Começando pelo monitoramento. Já se conhece, já se sabe que em determinado, dependendo da cultura, por exemplo, na soja ou no feijão, quando começa um grande folhamento, fechamento das ruas, um pouquinho antes, você já tem que começar a fazer monitoramento, porque aí começam a surgir as primeiras ninfas e adultos ali, quer dizer, na realidade, os primeiros adultos, e vão começar a botar ovos e assim começar o ciclo. Então, realmente, é preciso tomar alguns cuidados. Já também com mudas, né? No caso de plantações que você exige mudas e até mesmo sementes sadias. Se possível, esse é um outro ponto que a gente sempre leva em conta, cultivar as existentes. Nem sempre isso é possível para algumas culturas, mas é uma técnica importante no manejo integrado. O uso de armadilhas para reduzir a população da praga, principalmente dentro de casa e vegetação, é uma técnica importante, e até mesmo retirar plantas hospedeiras de mosca branca. Isso aí faz parte, até mesmo dentro do manejo de ervas daninhas, de plantas daninhas, dentro da sua lavoura. Eliminar restos culturais, isso é importante, e esse é um ponto que, às vezes, nem é tão simples por causa exatamente do plantio direto, então a gente tem que saber como lidar com isso. Barreiras vivas, por exemplo, para evitar disseminação pelo vento. Então, você faz quebra-ventos, né? Com algumas plantas que têm essa característica, sanção do campo, jombolão, e aí vai por uma série de outras plantas. E eliminar plantas que sejam contaminadas com vírus quando é possível. Em grandes lavouras, isso é praticamente impossível. Então, a gente tem que citar essas técnicas, porque, assim, você já vai pensando exatamente como o manejo dá, não simplesmente eu vi a mosca branca e já vou fazer algum tipo de aplicação. Em segundo lugar, eu tenho que priorizar o controle biológico. e isso é importante, porque quanto menos produtos químicos eu utilizar na lavoura, mais eu vou preservar os predadores, por exemplo. Existem uma série de insetos predadores como os joaninhas. Essas espécies aí são mais importantes. Alguns enípteras das famílias Reduviíde, por exemplo, que são percevejos, muito importantes. E esses insetos estão presentes aí na natureza. Ou mesmo os Neuropteras, como a Crisopela, Crisopa, aquele verdinho, Serareucrisa, me engasguei aqui com o nome. Até a gente engasga, porque às vezes os nomes são mais complicados. Mas é um Neuroptera importante, que vai estar, o famoso bicho lixeiro. E ácaros da família Fitozeide, a gente está vendo aí cada vez mais novos materiais, novas espécies. Mas as principais estão aí citadas, Amblydormalus, Limônicos, Neuzeiulus, etc. Então, a gente precisa ter essas ferramentas biológicas à mão. São muito importantes para a gente poder manter a nossa lavoura livre de todo o mal, de todo o ataque da mosca branca. Então, a gente pode, inclusive, utilizar esses predadores para serem liberados dentro da lavoura. Então, é bem interessante que isso ocorra. Além dos predadores, nós vamos ter a questão dos parasitoides. São mais de 500 espécies parasitoides de mosca branca que a gente já tem classificado. Mas os principais gêneros da ordem Benoptera são Encárcia e Eteretimoceros. Inclusive, a Encárcia, ela está sendo muito estudada até com a possibilidade de se desenvolver um produto biológico à base desse inseto. Então, isso é importante a gente pensar que são ferramentas biológicas que vão ser utilizadas dentro do manejo integrado. Não dá para a gente pensar numa única técnica para fazer o controle dessa praga. A gente precisa ter esses cuidados e conhecer também esse tipo de parasitoide. E também os entomopatógenos, que é o que a gente está no foco aqui. são principalmente os fungos entomopatogênicos e naturalmente esses insetos são mortos na natureza por esses fungos aí, Codícipes, Fumosorrosia, Lecanicilio lecani, Lecanicilio longisporum. A gente encontra insetos mortos e ficam com essa característica aí da foto que está apresentada no nosso slide. Então, preservar esses fungos fundamentais para a gente conseguir manter um equilíbrio dentro da lavoura. E junto com esse fungo, com esses fungos que a gente encontra naturalmente e alguns deles já, inclusive, tendo a possibilidade de aplicação como Codícipes, Fumosorrosia, a gente pode utilizar Bovéria Baciana, que está aí no título da nossa palestra. Esse isolado de um BCB66, ele foi selecionado e é eficiente para o controle biológico de mosca branca. A partir dessas doses aí que a gente indica dentro dessa faixa de 1x10 a 11, 1x10 a 12 conídeos por hectare, não é uma dose alta e é até bem eficaz e aplicações com intervalos de 7, 10 até 21 dias ou a cada 7 dias ou a cada 10 dias, depende da infestação que está acontecendo ali na lavoura. Sempre com volume de cauda de 100 a 200 litros por hectare. Esse é o ponto importante da gente citar. Esse fungo, quando aplicado da maneira correta, favorece a episotia naturais de outros fungos, por exemplo, a fisfumoso rosa. Não é um dado ainda científico, mas a gente tem observado isso com uma certa frequência. É um fruto de uma observação em soja, em flores, em casos de vegetação como gerânio, em feijão, em várias culturas, onde fiz aplicação de bovéria, logo depois de uns 10 dias você tem uma infestação de cordícipes fumoso rosa. Isso se você manteve a tua lavoura dentro do equilíbrio, que é o que a gente está buscando aqui com essas técnicas de controle biológico. Então, isso é um fato muito interessante e que, quando não aplica bovéria, você não vê isso com tanta facilidade. Mas, quando aplica o fungo bovéria-baciana, você tem esse efeito que a gente pode dizer que é algo a mais, é um plus. Você tem esse favorecimento desse fungo que a gente está apresentando na tela. E, por fim, quando você tem uma infestação muito alta, dá para se fazer o uso de alguns produtos químicos indicados para a mosca branca que são registrados para esse fim. Isso em último caso, quando você percebe que realmente já está trazendo uma série de prejuízos e é preciso entrar primeiro com uma técnica química e depois entrar com o biológico. Isso é importante dizer que os inseticidas químicos precisam ser compatíveis com os fungos entomopatogênicos. Os inseticidas químicos aplicados no controle de mosca branca na sua maioria são, inclusive a cor díceps fumosa ou rosa. Então, é preciso observar isso. Não é qualquer produto químico que eu devo utilizar na lavoura para fazer a preservação do fungo do controle biológico que eu estou procurando fazer dentro da lavoura. Uma coisa importante que a gente tem que citar aqui na questão da bovéria baciana, do fungo bovéria baciana, é a tecnologia de aplicação. não dá para a gente abrir mão também dessa questão. Quem se lembrar da palestra que a gente fez aqui na live, primeira live da Bionat de MetaRising, vai se lembrar que a gente comentou que os fungos entomopatogênicos atuam por contato. Eles precisam entrar em contato com o corpo do inseto para poder penetrar e então causar a doença no inseto. e para poder fazer isso eu preciso fazer uma boa aplicação. Lá, quando eu falei de MetaRising para controle de cigarrinha da pastagem e da raiz da cana, você fazia uso de aplicações com jato mais dirigido próximos ao solo ou com adjuvantes que vão causar uma gota amada para descer mais abaixo e atingir o inseto desse modo faz com que o fungo entre em contato com o corpo do inseto. No caso da mosca branca já é diferente. Lembra que eu citei aqui que a mosca branca as ninfas e adultos também costumam ficar na parte de baixo da folha. Mesmo que eu use um inseticida químico se eu não utilizar a tecnologia de aplicação correta eu não vou chegar a atingir esse inseto que está debaixo da folha. Somente em uma cultura mais fechada no momento que fecha mais como soja por exemplo. Então eu preciso utilizar bicos de cone aberto para formar uma névoa aí entra a questão da pressão de modo que haja um turbilionamento das gotas e eu consiga atingir a parte de baixo. Isso é mais importante do que simplesmente eu ficar tentando jogar mais por exemplo. Se eu utilizar a dose de corrigação adequada eu consigo fazer essa névoa entrar. Normalmente se usa equipamentos de pulverização grandes Uniport por exemplo mas dá para se trabalhar hoje com drones também. Existem algumas tecnologias de aplicação utilizando por exemplo ultra baixo volume ou baixo volume para fazer exatamente esse turbilionamento e fazer com que o fungo entre em contato com as linfas da mosca branca debaixo da folha. Isso é muito importante citar isso não vai fazer com que haja a eficiência do seu controle. Então o fungo entrando em contato com o corpo do inseto ele vai conseguir penetrar no inseto e vai causar a doença que é o que interessa para nós. Além disso também é importante a gente lembrar que eu preciso aplicar a partir das 16 horas exatamente por causa da que geralmente essa essas aplicações são feitas em áreas mais tropicais como é o nosso país então a temperatura sempre está acima de 30 graus altíssimo nível de raios ultravioletas e os fungos morrem com raios ultravioletas então eu preciso tomar esse cuidado mesmo quando eu faço aplicação para fazer atingir a parte mais baixa ou a parte de baixo da folha isso é importante aliás essas recomendações servem tanto para fungos como para produtos químicos mas no caso de fungos a gente deve evitar que chova pelo menos 12 horas após a aplicação por quê porque se chover como o inseto fica na folha vai lavar e aí eu vou perder a minha aplicação isso acontece também com vírus que foi citado aqui numa live sobre essa importância também de evitar a chuva para lavar o material biológico outra coisa importante que a partir das 4 da tarde 5 da tarde eu tenho maior probabilidade de ter uma umidade relativa maior 65% então isso é importante para que eu consiga melhorar esse processo todo aí e também aqui no nosso caso não devo aplicar com chuva exatamente não fazer não permitir com que a chuva lave toda o fungo que eu apliquei na lavoura enfim esses pontos são importantes e a gente deve também lembrar que é possível e é importante eu trabalhar com algum tipo de adjuvante que vai melhorar exatamente essa adesão na folha isso a gente deve recomendar mas existem alguns desafios importantes aí que a gente sempre comenta que devem ser ultrapassados a cada dia mais uma formulações competitivas para a bovéria baciana onde você já vem com esses adjuvantes e até melhorem o processo de formação da cauda isso é um ponto importante e aí realmente a gente precisa ter produtos de qualidade nesse sentido e lembrar também que o custo do controle biológico o que seria esse custo ele não não é mais caro do que o produto químico na realidade ele é um produto que vai agregar dentro do seu manejo integrado para exatamente evitar o uso de produtos químicos quanto menos eu utilizar uma molécula química mais eu vou ter condições de manter o meu solo porque o solo é o meu maior depósito desses agentes de controle biológico e se eu consigo que ano após ano esse solo tenha uma quantidade de fungos entomopatogênicos capazes de causar episotias no inseto eu vou com certeza obter uma lavoura com mais equilíbrio inclusive com produtos mais saudáveis com menos produtos químicos na sua aplicação então esses são pontos importantes e lembrando que no caso de mosca branca é muito sério essa questão de que eu preciso olhar essas técnicas de manejo integrado e entender que o controle biológico está dentro disso e quanto menos eu e quanto mais eu utilizar dessa linha de controle biológico seja com predadores seja com parasitóides naturais que vão estar ali e até mesmo com a aplicação do bovéria baciana eu vou ter um equilíbrio maior na minha lavoura e esse é o ponto que a gente sempre chama atenção na hora que pensa em controle biológico enfim esses dados né são importantes também para acro rajado que é uma praga que causa grandes problemas por exemplo na cultura do morango ou em flores em casa de vegetação ou em campo de flores né o bovéria baciana é um fundo que é aplicado dentro dessas mesmas visões e de técnicas de manejo integrado também vão causar uma boa eficiência no manejo no controle de ácaro do ácaro rajado e eu vou conseguir fazer por exemplo praticamente a redução ou a eliminação de inseticidas químicos exatamente porque estou trabalhando dentro de uma visão de manejo integrado e dentro dessa visão começamos primeiro com o manejo cultural controle varietal controle biológico por último quando realmente necessário uma aplicação de produto químico se for orgânico somente a gente deve lembrar que nenhum tipo de produto químico deve ser aplicado e aí a gente deve recomendar somente a aplicação do controle biológico por isso que esse isolado também está na referência para a agricultura orgânica enfim acho que são esses pontos aí que a gente gostaria de comentar e estou aqui terminando essa minha primeira parte de apresentação espero que a gente consiga trazer os esclarecimentos necessários muito obrigado obrigada doutor Zé Eduardo antes de eu passar para os nossos moderadores eu queria dizer que uma coisa que me agradou muito nessa live é o senhor ter dificuldade em falar os nomes que eu também tenho isso eu me senti assim olha vitoriosa porque tem novinho difícil né que bom que bom muito bom então vamos começar com a pergunta eu sei que o doutor Marcos tem uma pergunta preparada já vamos ver doutor Marcos tem uma perguntinha Zé Eduardo é referente a muitas vezes né a gente vê que tem insetos da mesma ordem né por exemplo hemípteros né às vezes você aplica bovéria para controlar mosca branca e às vezes você vai aplicar bovéria para controlar por exemplo cigarrinha né cigarrinha por exemplo do milho da albus maíz né muitas vezes você por que de tanta diferença né muitas vezes na concentração para controlar um inseto e controlar o outro né muitas vezes surgem muitas essas dúvidas né tá me ouvindo tá saindo aí a questão é a seguinte essas doses elas são analisadas geralmente dentro da começando no laboratório onde a gente avalia por exemplo a concentração letal 50 de cada espécie de inseto e quando vai para o campo o outro fator que interfere muito é a bioecologia dele por exemplo a albus maíz ela fica em outros pontos diferentes né e é um inseto que voa muito mais rápido e às vezes você precisa de uma concentração maior do que mosca branca onde as ninfas ficam mais fáceis de serem atingidas então isso aí é o que realmente interfere na hora da recomendação para dosagem temos também aqui vamos para as perguntinhas do pessoal o Berli está dizendo o seguinte parabéns pela qualidade da live professor José Eduardo tendo em vista que em grandes culturas normalmente ocorrem a associação de diversos defensivos químicos no tanque para o controle de pragas e doenças poderia citar quais seriam os principais produtos que são incompatíveis com a bovéria baciana olha eu assim de cabeça é difícil no caso da mosca branca aqueles que a gente colocou naquela lista pelo que a gente já viu em análise eles são compatíveis mas não significa que a gente deva misturar então eu tenho algumas ressalvas nessa questão de mistura eu prefiro trabalhar sempre com o fungo antes e qualquer tipo de aplicação em conjunto com o produto químico a não ser que tenha que fazer um choque de químico e depois fazer uma aplicação de fungo para fazer a manutenção da população da praga então essa é a questão mas por exemplo os neonicotinoides na maioria deles eles são bastante compatíveis com bovéria baciana e esses são os reticidas mais usados então basicamente esses que eu conheço assim que no caso de uso para mosca branca agora fungicida já é diferente aí muda bastante porque fungicida e fungo é um efeito muito forte mas quer ver uma coisa que muita gente não presta atenção e que era necessário maiores estudos a gente até já trabalhou um pouco disso na cana de açúcar são os herbicidas os herbicidas no geral muitos deles causam muitos problemas para os fungos entomopatogênicos e é exatamente no solo onde são aplicados enfim a gente sempre tem que entender melhor essas relações aí bacana doutor pergunta do Eric Herman boa noite professor como o ataque da mosca branca na soja geralmente ocorre nos períodos de verão verão seria isso acho que sim em que condições para o fungo bovéria não são ideais o que podemos fazer para tentar garantir uma maior sobrevivência do fungo nessa situação por quanto tempo ele consegue se manter viável nessas condições olha normalmente o fungo se dá bem para o controle de mosca branca porque é exatamente o período de maior umidade e a temperatura ideal para o fungo o problema do fungo é quando faz a aplicação com uma grande quantidade de gaios ultravioletes por exemplo duas três horas da tarde temperatura 34 35 graus na verdade nem inseticida química é recomendado fazer esse tipo de aplicação que às vezes a gota nem chega onde deve chegar ela evapora antes então realmente esses pontos devem ser tomados devem ser tomados cuidados como eu citei aí no slide é importante também que logo que aplique não chova pelo menos nas primeiras 12 horas então é importante dar uma checada na previsão aí meteorológica pelo menos ali da da região para você não ter problemas de aplicar e chegar de madrugada lavar tudo porque caiu aquele toró e isso é um problema você acaba perdendo a sua aplicação o ideal é ficar 12 horas porque nessas 12 horas fazendo uma boa aplicação o fungo consegue penetrar no corpo do inseto os fungos não se dão bem por exemplo numa época como nós estamos vivendo agora muito seco quente e seco principalmente no centro-oeste aí os fungos tem bastante dificuldade mesmo bovéria baciana que é um fungo bastante resistente a frio e a secura interessante olha só pergunta do André Frigoni o emprego da bovéria baciana para o controle da broca do café tem obtido bons resultados a gente até comentou nisso já temos alguns dados importantes e tem tido sim bons resultados chegando a 70% de controle que para um fungo é muito bom porque o controle a broca do café é um inseto bastante complicado a questão é que nesses casos aí a gente não existem poucos produtos ainda registrados para a broca do café ela não foi colocada na referência para a agricultura orgânica mas com toda certeza quando se faz a aplicação da broca de bovéria para a broca a partir de maio junho mesmo nessa época mais de frio no caso do café funciona bem porque é uma cultura mais fechada fica em regiões mais altas e com temperaturas mais amenas então o fungo consegue se manter bem mas broca do café também tem que lembrar que é importante fazer o manejo adequado limpar a lavoura não deixar grãos embaixo fazer o repasse que a gente chama e o monitoramento constante para evitar exatamente com que esse inseto se espalhe com facilidade porque broca do café você controla agora para evitar o problema lá na outra safra quer dizer no outro ano ainda então é bastante complicado nesse sentido tá ok professor bom Zé eu tenho uma pergunta vou aproveitar fazer uma pergunta aqui sobre a eficiência da povéria no controle do mais um pedro ele tem uma eficiência muito boa também no controle de ácaro rajado sim ácaro rajado é é um outro é um mácaro né é um martrópodo importante e bovéria baciana quando aplicado também nos mesmos moldes da mosca branca porque o ácaro também costuma ficar na parte baixeira na parte de baixo da folha isso funciona muito bem no caso de morango e flores inclusive a gente tem dados aí de regiões de flores como lambra em testes que a gente fez verificando que o ácaro ele segurou por mais de um mês o bovéria baciana segurou por mais de um mês a população de ácaro na população de tango por exemplo você conhece tango não é uma dança de argentina não tango é uma planta que era erva daninha que virou uma ornamental muito atacada por tetrânicos urtis então a gente fez alguns trabalhos fazendo uma única aplicação desculpa aplicações semanais de bovéria a gente manteve praticamente a população todinha sob equilíbrio coisa que no inseticida não dava certo não se conseguiu e isso realmente foi uma coisa bem interessante o problema de algumas culturas como flores principalmente para exportação é que você depois ainda tem que fazer a fumigação completa porque senão para fazer exportação não pode ter nada mas o fato da gente já diminuir na na produção em si já é um grande avanço em termos de diminuição de produtos químicos e o morango também isso é outro fator tá certo temos uma pergunta aqui da Celeste olha só professor Celeste da Alessandro diz o seguinte parabéns José Eduardo eu queria saber sua opinião sobre os produtos à base da mistura de bovéria com metra rizium para o controle de percevejos você acha que o efeito seria melhor do que aplicar os fungos isoladamente olha eu particularmente eu vi isso na referência mas eu não conheço ainda esse tipo de resultado eu mesmo nunca fiz testes nessa linha o produto que foi registrado misturado né tanto é que as dosagens as concentrações do fungo são bem diferentes do que normalmente a gente encontra com produtos separados e em pó é porque eles são fermentados líquidos e que tem uma boa quantidade também de metabolitos importantes e esses em conjunto com os conírios causam um efeito né então é um pouco diferente o conceito aí dessa mistura de metra rizium e bovéria né não é nem uma ideia sinérgica propriamente dita é uma ideia de mistura para exatamente formar algumas substâncias importantes como osporina algumas enzimas de o metra rizium produz bastante enzimas que quebram a queratina do inseto então realmente faz uma diferença muito grande já quando se mistura em pó já não traz esse mesmo resultado né então eu não sei te dizer esse efeito propriamente dito em percebejo marrom da soja mas bovéria baciana é encontrado inclusive de maneira natural a gente tem material aqui em vários percebejos de soja não é dessa euquistos a gente tem material aqui isolados naturais de bovéria que foram mortos por episotia a pessoa o produtor nunca aplicou fungo nenhum então realmente é uma questão que a gente precisa ajustar bem para poder trabalhar tá certo professor obrigada vamos Derlit participou de novo mandou mais uma perguntinha parabéns pela live poderia falar um pouco sobre o controle de xenoforos leves em cana-de-açúcar com a bovéria associação com metarrhizum seria interessante é mais ou menos uma pergunta que o senhor já respondeu né a da metarrhizum aqui da associação mas e esse da cana-de-açúcar os fenóforos da cana já é diferente esfenóforos a gente é esfenóforos é uma palavra meio diferente só que esse a gente está acostumado a falar esfenóforos em cana ele funciona muito bem por exemplo a aplicação de bovéria para controle do adulto e que é um inseto que na fase adulta ele vai ocorrer na época de chuva então a gente pode fazer aplicações até aéreas para fazer aumentar a população de bovéria baciana na lavoura e você vai começar a diminuir o efeito desses adultos em todo o ciclo seguinte o problema de cenóforos é o ciclo ser muito longo principalmente de larvas até mesmo adultos são ciclos muito longos mais de um ano então é realmente complicado nesse sentido já a metarrhizum ele vai muito bem para controle de larvas então a aplicação em áreas que você vai aplicar em ceticida pode ser aplicado no disco de corte na soqueira você pode aplicar metarrhizum ou em conjunto ou separado só o metarrhizum uma dose um pouco mais forte e você consegue atingir larvas de esfenóforos dentro da soqueira mas não é uma técnica que é usada constantemente porque traz problemas para a soqueira da cana então o ideal seria trabalhar mesmo com bovéria em adultos de esfenóforos legal o Henrique tinha mandado essa mesma pergunta então está aí está respondida Henrique vamos para a questão da Helena Mendes boa noite doutor José Eduardo excelente palestra muito conteúdo de qualidade com relação a mosca branca qual é a efetividade da bovéria sobre as ninfas e os ovos dessa praga a gente sempre quer esses tipos de números mas em termos de controle biológico se a gente consegue 70% de controle que é o que a gente muitas vezes consegue encontrar 60 70% de controle em média de mosca branca quando fazendo isso a população está bastante alta então você tem esse tipo de efeito quando você consegue fazer um equilíbrio ou seja algumas aplicações e a população da praga começa a baixar essa eficiência vai para até mais de 90% o mais importante é que a gente vai ver a medida com que vai se fazendo aplicações anuais por isso que eu sempre digo controle biológico não pode ser encarado com uma aplicação de um inseticida eu estou aumentando aquele agente de controle biológico dentro da minha lavoura e isso demora para eu ter um equilíbrio vai demorar em torno de 5 anos isso acontece com cigarrinha da raiz da cana isso acontece com mosca branca então isso é importante a gente ter em mente eu vou passar a bola agora para um dos nossos moderadores William Pacheco tem mais uma pergunta não tem não? tem sim o senhor mencionou aí os volumes de cauda para aplicação da poveria entre 100 e 200 litros por hectare e a gente vê muitas vezes no campo esses pulverizadores muito eficientes muito gigantes aplicando 50 litros 60 litros qual a efetividade que o senhor acha dessas aplicações até mesmo nas aplicações aéreas? sim olha a gente cita esse volume porque é o volume que na maioria dos equipamentos a gente tem mas com certeza quanto menos água quanto menos eu precisar usar em termos de peso ou mais rendimento e isso a tecnologia de aplicação hoje melhorou muito por isso que eu citei os drones que em alguns casos também são utilizados mas o Pacheco pode me adiantar então o que a gente vai ter na próxima live? convidado o doutor Ítalo não é isso? passa essa bola para o Marcos o Marcos que está capaz por dentro isso na próxima live a gente vai ter a participação do doutor Ítalo o Della Libra que é um pesquisador e professor da Exalc ele vai estar falando sobre a multifuncionalidade de fungos entompatogênicos porque assim hoje o que a gente tem no mercado é só aquele conceito de que os fungos entompatogênicos só tem uma única função ou seja controlar incêndio mas muitas vezes esses fungos tem ação sobre diversas funcionalidades então é isso que eu gostaria de que está mostrando para todos da da nossa as pessoas que estão acompanhando né então é dessa forma que é bom a gente adiantar o assunto porque às vezes o pessoal já consegue adiantar uma pergunta e pensando também e aí a gente já recebe que deve ter muita gente com dúvida sobre esse assunto também né doutor Marcos então pelo menos o pessoal já tem aí uma semaninha quinta-feira que vem a gente se encontra já vai discutir um pouquinho desse assunto é a respeito da diferença de concentração e vigor dos isolados dos produtos já comerciais na verdade né sim como escolher né é um importante levar em conta que esses materiais eles são praticamente muito o IBCB IBCB66 de Bovéria Baciana ele é aplicado ele é usado por várias empresas mas se a gente levar em conta o vigor dele né quando ele está mais viável então a qualidade desse produto é importante e aí entra toda a tecnologia na empresa em termos de embalagem formulação né uma coisa que a gente nota nos produtos da Bionate que é importante a gente citar né essa essa viabilidade adequada e para ter uma infecção mais rápida possível e assim obter a eficiência no controle da praga legal bom já que o senhor voltou professor vou aproveitar para fazer mais duas perguntinhas pode ser gente rapidinho tem duas perguntas bacanas aqui ó uma é do Eric Herman professor com relação a ácaros como é o efeito da bovéria sobre o ácaro da leprose o efeito sobre o ácaro da leprose o efeito da bovéria sobre o ácaro da leprose sim existe alguns estudos comprovando algum efeito mas em laboratório em campo não é tão simples o ácaro da leprose ele ocorre na laranja e como é uma cultura mais aberta há uma insolação muito grande e aí o fungo sofre um pouco para poder atingir mas a gente tem dados que é que é o uso desses fungos como o alvéria até o bordíceps fez com que houvesse uma diminuição de 50% de químicos ótimo professor e a última perguntinha do Marco Pigato parabéns pela apresentação com relação a ocorrência do ácaro rajado em flores e morango qual seria o manejo adequado utilizando o bovéria baciana o primeiro ponto seria estar monitorando constantemente sabendo exatamente quando começa a infestação do ácaro se você tem esse monitoramento que é o que deve ser feito em qualquer cultura você consegue iniciar fazer as primeiras aplicações de bovéria e aí sim trabalhar nessa mesma dosagem que a gente tem aí recomendado para mosca branca mas em aplicações praticamente semanais porque o ácaro é muito mais rápido em termos de reprodução do que mosca branca e se a população estiver muito acima do normal se recomenda te fazer uma aplicação de química e depois voltar a aplicar a bovéria baciana mas desde que você consegue fazer a aplicação você consegue segurar essa população pode ter certeza tá ótimo professor muito obrigada pela sua presença aí pelo seu esforço em voltar aqui para a nossa live a gente sabe que ao vivo é assim mesmo transmissão ao vivo a gente depende de computador de internet de máquina tudo pode falhar a qualquer momento né e eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também compreende isso então muito obrigada mais uma vez pela sua presença é um prazer sempre ter o senhor aqui você já tinha feito uma live com a gente que foi super bacana o pessoal encheu de perguntas agora a mesma coisa se sobrar mais alguma a gente encaminha para o senhor pelo e-mail combinado tá ok muito obrigado vamos nos despedir então dos nossos moderadores vamos lá Luciano de Gice começando por você vamos lá parabéns professor mais uma vez aqui na live na nossa quarta live é um grande prazer né volte sempre tá ok então boa noite a você que nos assiste aí que nos acompanhou perdoe a nossa falha essa semana eu assisti uma live que não tinha nenhuma falhezinha eu falei nossa que interessante depois eu descobri que ela foi gravada e replicada então não é bem live era gravada era gravada então tá certo né exatamente a gente já assistiu tantos filmes e esperava espera no finalzinho os erros de gravação né a live já traz pra gente tudo junto pra gente já aproveitar mas é isso aí muito boa noite Patrícia muito obrigado é um prazer sempre estar aqui com vocês William Pacheco boa noite obrigado doutor Marcos é um prazer estar aqui com vocês boa noite a todos muito obrigado pela audiência né eu acho que com todas essas informações a gente tem certeza de manejar mais corretamente todas essas pragas né e a safra tá por aí chegando então vamos aproveitar obrigado ao professor por mais essa essa excelente palestra boa noite a todos obrigada William Pacheco doutor Marcos bom mais uma vez né excelente palestra do José Eduardo agradeço imensamente por mais essa contribuição né eu acredito que que todos aí adquiriram muito conhecimento né muitas dúvidas foram então muitas pessoas agora podem usar a Bovéria Maciana de forma mais adequada né então muito obrigado novamente muito obrigado pela companhia Pacheco Luciano e Patrícia então agradeço a todos e uma excelente noite até a próxima muito obrigada eu acho que foi o seguinte gente foi uma pegadinha isso aí porque como a gente anunciou que ia ser a última o pessoal falou assim já estamos todos aqui muito compenetrados muito craques não vamos fazer algo diferente para eles muito obrigada gente mais uma vez e vamos convidar então a todos para a nossa próxima live que é na quinta-feira que vem dia 13 do 8 com o professor da Exalc USP doutor Ítalo Della Líbera Júnior que vai falar sobre a multifuncionalidade dos fungos em tomo patogênicos então a gente espera vocês na próxima quinta-feira se Deus quiser sem nenhum problema técnico sem nenhuma interrupção da internet combinado muito obrigada um grande abraço boa noite e até quinta que vem e até quinta-feira